Dei no meu cavalo sangu, que na raia é corredor Já correu quinze carreiras, todas quinze ele ganhou E eu solto na quadra em meia, meu zanho vem no galope Chega três corpos na frente, nunca precisa chicote Oi, que cavalo bom Oi, que cavalo bom Tenho meu cavalo sangu, que na raia é corredor Já correu quinze carreiras, todas quinze ele ganhou Quiseram comprar meu zanho, por trinta notas de cem Não há dinheiro que pague, ô macho que eu quero bem Oi, que cavalo bom Oi, que cavalo bom Tenho meu cavalo sangu, que na raia é corredor Já correu quinze carreiras, todas quinze ele ganhou Um dia roubaram meu zanho, fiquei sem meu parieiro Meu zanho na mão de outro, nunca mais chega primeiro Oi, que cavalo bom Oi, que cavalo bom Oi, que cavalo bom Mais uma terça-feira E já entrando neste clima de Natal Vocês já viram aqui que o nosso cenário já tá todo enfeitado Tão bonito Já preparando essa festa maravilhosa que vem por aí, né? Mês de dezembro, com tanta coisa bonita pra acontecer A festa do Menino Deus E aqui no programa Luar do Sertão Muita coisa ainda bonita pra gente conversar Pra gente cantar desse tempo tão lindo, lindo e muito especial Que é o nosso Natal E hoje o programa tem a alegria de ter a presença aqui do querido Paulo Freire Seja bem-vindo, Paulo, aqui com a gente Querido Padre Paulo, é muito bom estar aqui com você A gente tá, né, namorando essa vinda aqui pro programa Teve aparecido Tô muito feliz em estar aqui, estar nessa empreitada junto com você Paulo Freire que é um grande violeiro Tem uma história maravilhosa Um grande cantador Contador de causas assim Bons, bons, bons causas E é escritor também A gente vai conversar muito hoje nesse programa Tem certeza um programa muito enriquecedor Pra nossa cultura brasileira Pra nossa viola, né, Paulo? Ah, então A gente que tá nessa lida com a viola, né, Paulo? E assim, eu venho também lidando Pouco mais de tempo que você Sei que eu sou um pouco mais erado que você, né Então desde que eu fui morar lá no sertão do Urucuia No norte de Minas Gerais Em 77 Que eu venho lidando com a violinha E com a nossa cultura Coisa linda, linda Vamos já mostrar o som dessa viola pro povo de casa? Bora lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Eu falei Ah! Então o Sr. Manuel falou Quando é tempo de seca A criação morrendo A plantação perdendo Se observa as duas constelações Se o monte de Eva some do céu É bom assinar Quer dizer que ela saiu pra buscar chuva Mas se tempo depois O monte de Eva volta E mesmo assim não choveu É muito simples É que ela não encontrou a chuva Seca E mesmo assim não choveu O seu redor O seu redor E um mirá O seu redor Pelo menos Pelo menos Pelo menos Pelo menos Pelo menos Pelo menos A brilhante Pelo menos Pelo menos Pelo menos Amém. 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 E que coisa mais bonita, Paulo. Começar o programa com esse toque de viola maravilhoso, nesse timbre aí de ria baixa, essa afinação linda, né, Paulo? Então, a afinação que eu aprendi a tocar lá no sertão, né? O seu Manuel, meu mestre, ele, assim, tocava em várias afinações, né? Ele, como diria o Boudrin, partiu antes do combinado, no começo de 2020, mas eu, assim, procuro seguir os passos do mestre. Que legal. Ô, Paulo, me conta essa história direito. Você, nascido em São Paulo, urbano, tocador de guitarra, né? E aí, tu nada, como é que é? Se apaixona por um lugar que você também desconhecia, né? A partir da leitura de Grande Sertão Veredas, do nosso grande literata João Guimarães Rosa. Deixa eu caçar esse lugar. O que é o Rio Urucuia? Que lugar é esse? Que sertão é esse que o Rosa fala? E você foi atrás disso tudo e achou essa riqueza da nossa cultura brasileira? É esse o seu primeiro contato com a viola? É isso mesmo. Olha, eu sou daqui de São... Daqui não, sou lá de São Paulo, capital, né? E aí, desde menino, assim, eu gostava de ouvir o programa do Zé Beto, assim, meu pai era muito ligado à música. Meu pai é o Roberto Freire, escritor, ele foi jurado de vários festivais da Record, aqueles famosos festivais. E eu via muita música popular em casa. E eu entrei na faculdade de jornalismo, mas eu lia muito na época, muito estimulado por meu pai. Minha mãe é a parte musical da família, ela tocava violino, ela canta muito bem. Até hoje, com seus 93 anos, ela continua cantando bonito. Então, eu lia muito e eu procurava um caminho que eu já tocava, já era músico, né? Como você disse, tocava violão, guitarra. Procurava um caminho que fosse mais brasileiro. E aí, quando eu li o Grande Sertão, eu falei assim, é isso que eu quero. Eu quero, assim, a prosa do rosa, né? Esse mundo que ele inventou, né? Esse mundo que ele mostrou pra gente. Então, na edição antiga do Grande Sertão, tinha um mapinha feito pelo Poti, nas duas orelhas, né? Porque não tinha mapa da região naquele tempo, 76, assim. Então, a gente juntou aí, mais dois amigos, juntamos as duas orelhas com aquele mapinha. A gente falou, vamos conhecer o som do Grande Sertão. Então, nos mandamos pro Sertão do Urucuia. E lá eu fiquei por uns dois anos e eu voltava pra São Paulo. Peguei umas doencinhas lá, eu voltava e fiquei na salida. Então, esse foi o que me abriu o caminho pra viola e pra essa cultura tão especial do Sertão brasileiro. E é muito forte ainda hoje, né, Paulo? Lá no Noroeste, Norte, o Vale de Equitonha de Minas. Essa expressão, a viola, é o instrumento que dita a reza, dita musicalidade do povo. Então, você foi pra fonte certa, né? Pra um lugar maravilhoso, de uma riqueza cultural imensa. E, nossa, que presente que você nos dá, devolvendo hoje isso, né? Com muita maestria, a partir das suas obras, dos seus escritos, né? A partir da sua discografia. Eu acho que isso é de uma riqueza, assim, pra gente que acompanha o seu trabalho, porque o seu som, ele é recheado desse imaginário roseano. Que bom, que legal. É, Paulo, então, e outra coisa, assim, que eu, além do mestre Manelinho, outros mestres lá do Sertão, eu aprendi muito nas folias de reis, né? Que é, né, por estar aqui junto com você, aqui na televisão aparecida, que é a viagem dos reis magos, que os violeiros fazem a viagem, como se fossem os reis magos mesmo, anunciando de casa em casa o nascimento de Jesus. Então, uma das coisas mais lindas que eu participei, como folião, primeiro, só comendo o queijo, como eles diziam, né? Come queijo ou derruba a cerca. Aquele que encosta na cerca fica vendo a folia. Ou comendo o queijo que as pessoas davam pros suliões. Então, eu fiquei assim, e eu pude aprender muito nas folias, né? Com a devoção aos reis magos, com as toadas todas, e com essa caminhada que é tão bonita, né? Do violeiro no meio da noite, andando, cantando de casa em casa, anunciando o nascimento de Jesus. Que bonito, que bonito. Vamos cantar mais? Vamos, então. Você sabe que ontem eu fiquei andando aqui, né? Aqui por aparecida, e eu fui lá no santuário, eu vi um povo assim, meio assim, uns casalzinhos, tudo juntinho, querendo casar, então, eu, mas esse povo bom aqui de música, nós vamos dar um conselho pra esse povo de casamento. Porque casamento, gente, é bom demais, mas tem a hora certa pra casar. Posso ir? Olá, Paulo Freire, com sua prosa de viola aqui hoje. Olá! Quem ainda não casou? Não se casa em janeiro Que é a desgraça desse mês Se arrepete o ano inteiro Não se casa em fevereiro Fevereiro é bem espaiado Quem se casa nesse mês Os filhos nascem pelado Vocês imaginam, gente, aquele povo lá de Curitiba Nascem pelado? Mas deve ser frio demais Não! Vamos seguir Não se casa em mês de março Nem que seja por decreto Criança do mês de março Nasce tudo analfabeto Não se casa em mês de abril Nem que seja pra ter gozo Quem se casa nesse mês Nasce os filhos mentirosos Eu sou do dia primeiro de abril Mas eu não concordo com esse verso Vamos seguir Vocês que estão aí em casa Tem alguém do mês de maio? Do mês de junho tem? Olha como é que é o mês de vocês Vê só Cuidado com o mês de maio Não se case nem a buque Criança do mês de maio Já vem dançando batuque Criança do mês de junho Nasce tudo com mau cheiro Já nasce sortando bomba Desde o berço é fogueteiro Ah, esse povo fogueteiro de junho É uma tristeza Mas vamos seguir Vamos seguir Tem muito assunto ainda Cuidado com o mês de julho Que esse mês é perigoso Criança do mês de julho Nasce tudo revoltoso Agosto, mês do desgosto Principalmente pra quem ama Quem nasce no mês de agosto Faz xixi na cama Xixi na cama, gente Eu não sei se vocês lembram Mas no começo É bom demais Porque vai escorrendo Quentinho nas pernas Mas depois aquilo vai esfriando E dá uma coceira Aqui nas partes Ah, vamos seguir Quem se casa em setembro Quem se casa em setembro Precisa ter muita sorte Que as crianças maldascadas Perdem independência ou morte Em outubro, seu Colombo Descobri um mundo novo Quem nasce no mês de outubro Acaba botando ovo São as crianças ovíparas Gosto muito delas Vamos arrematar Vamos arrematar Que tem dois meses de esperança ainda Vamos ver Em novembro, seu Deodoro Moço que tinha tutano As crianças de novembro Já nasce republicano Quem chegou em até dezembro Vivendo sempre sorteiro Não vai me estragar no fim A sorte de um ano inteiro Estamos de volta Com o nosso Luar do Sertão Hoje essa presença maravilhosa Querido violeiro Paulo Freire Com seus causos Com suas histórias Tão bonitas Enriquecendo demais aqui O nosso programa Paulo, eu sei que você tem aí Muitas cantigas no Imbornal Tem muitas histórias Vamos mais um pouquinho Da história da nossa música brasileira Da nossa viola Vamos fazer mais aí Vamos Vamos para um caos E uma música Muito representativa Do mundo caipira Que nós tanto amamos Gelen, 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 gelen E o trem Naquele tempo antigo O tempo do trem Corotando o interior de São Paulo Em tirinhozinho Gelen, gelen Era uma noite fria, uma noite escura. E o trem vinha e, de repente, começou a diminuir. Lá na estação de Ribeirão Preto. Guelém, Guelém. Até que o trem parou. O trem parou na estação. Tinha uma família esperando. O marido, a mulher, mais três filhos pequenos. O marido, mas a mulher. Ajeitaram os meninos nos bancos, ajeitaram as malas, tudo certinho. Sentaram ali no vagão. Não deu nem 20 minutos. O trem agarrou embora. Guelém, 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 Guelém. Uma noite fria, uma noite escura. E aí o trem, e aí o trem, Guelém, 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 Guelém. Os meninos já estavam dormindo mesmo. Naquela noite, continuaram a dormir ali nos bancos. A mulher, Maria, com o saculejo do trem, também agarrou a dormir. Só quem ia acordado era o marido dela, Angelino de Oliveira. Angelino olhava pela janela passar os postes, passar as árvores, passar uma estação, passar outra. E remoía uma agonia danada dentro dele. Angelino ia agoniado, porque ele estava saindo lá de Ribeirão Preto, onde ele tinha um trabalho de esquivão de polícia, e ia no rumo de Botucatu com o sonho de montar um consultório de dentista. Ele estava agoniado, porque ali em Botucatu ele não tinha nada. Não tinha casa para morar, não tinha uma reservinha de dinheiro, nada. Só o que ele tinha pela frente eram os três filhos pequenos para criar e o sonho de morar na cidade que ele amava. Guelém, Guelém, Guelém. E aí o trem? Naquela noite fria e escura? Guelém, 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 Guelém. De repente Angelino viu a placa, Mairinque. Ah, ali ele ficou mais agoniado ainda, porque sabia que ia ter que descer em Mairinque. Mas a mulher e os filhos, naquela noite fria e escura, e esperar a baldeação do trem que passava mais da madrugada em Mairinque e ia para Botucatu. Guelém, 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 o trem começou a parar, Guelém, Guelém, até que parou. O trem parou, Angelino sacudiu a mulher, Maria, Maria, também Mairinque, Maria, acorda, acorda. Angelino mais a Maria pegaram as malas, foram descendo, uma plataforma comprida e deserta, naquela noite fria e escura, largaram as malas na plataforma e voltaram para buscar os meninos. Pegaram os meninos tudo no colo e no instantezinho que puseram o pé na plataforma de novo, garrou a cair uma chuva fina, uma chuva fria, que gelava até os ossos deles. Nesse instantezinho, vinte sei lá de onde, apareceu um carregador, saiu andando na frente e assobiou uma canção. Maria olhou para o marido dela, para o Angelino, criando uma resposta para aquilo, porque o carregador assobiou uma canção dele, do Angelino de Oliveira, que tão agoniado estava, que nem percebeu nada. Só queria saber de andar ligeiro na frente, para escapar da chuva. Quando o carregador chegou na parte coberta da estação, ele parou, pode tirar os pingos de chuva do capote e para esperar a família chegar. Pois foi só a família estar bem do ladinho dele mesmo, que o Angelino seguiu andando e o carregador seguiu andando e seguiu assobiando o carregador. Vai ouvindo. Angelino, então, percebeu, foi para o carregador, moço, espera aí, moço, espera um pouquinho, moço. O senhor sabe que o senhor está assobiando? O senhor sabe que música é essa? O carregador falou, ora se não, essa música é de um cabocubão danado. Eu acho que ele é lá de Botucatu, ele só faz coisa bonita. O senhor quer ouvir mais? Pois vai ouvindo. Moço, dona, vai ouvindo. Foi como se uma represa arrebentasse dentro dele. Angelino vendo o homem falar daquele jeito. Moço, naquela noite fria e escura, na plataforma deserta, com os filhos tudo no colo, o Angelino garrou a chorar e começou a chorar na frente de todo mundo. O homem chegou perto dele e falou, moço, o que o senhor está chorando, o que foi? E o Angelino falou para ele, é que esse cabocubão que o senhor está falando, esse cabocubão que fez essa música, sou eu, o Angelino de Oliveira. Ah, ah, foi a vez do carregador. Aquela música seguia ele noite após dia, dia após noite, uma música tão parecida com a vida que ele levava, uma música tão parecida com o tempo de chuva, o tempo de seca, com o ranchinho a beira a chão onde ele morava, que o carregador não aguentou e caiu num choro sentido, mas Angelino, e os dois deram aquele abraço sentido da canção. Anos mais tarde, quando o Angelino lembrava desse encontro acontecido, na plataforma comprida e deserta, na noite fria e escura, ele dizia que aquele encontro foi como se um raio de luz cortasse o ambiente de amargura e arrematava, pois eu senti ali, naquela plataforma deserta, no meu anonimato de autor de Tristezas do Jeca, a intensa glória de ser feliz. Agora, pra esse caos ficar bonito demais, vocês vão cantar junto comigo. Vamos lá, gente! Nesses versos tão singelo, minha bela, meu amor, Pra você quero contar o meu sofrer e a minha dor Eu sou como sabia, quando canta só tristeza, desde o gai onde ele está Nessa viola eu canto e enchevo de verdade Nessa viola eu canto e enchevo de verdade A tatuada representa uma saudade Eu nasci naquela serra, no ranchinho peraixão Tudo cheio de buraco, adonde a lua faz clarão Quando chega a madrugada, lá no mato a passarada Nessa viola eu canto e enchevo de verdade Nessa viola eu canto e enchevo de verdade Vou parar com a minha viola, já não posso mais cantar Pois o jeca quando canta dá vontade de chorar E o chorô que vai caindo devagar vai ser sumindo Como as águas vão pro mar E o chorô que vai caindo devagar vai ser sumindo Como as águas vão pro mar E viva os nossos grandes compositores, nossos grandes mestres Que história mais bonita, Paulo, é de emocionar, né? Então, você sabe que eu fui convidado pra escrever um livro Sobre a vida do Angelino de Oliveira, o Raul Torres e o Serrinha Que são três grandes compositores da nossa música caipira E pra conhecer a história deles Eu fiquei uma temporada lá em Botucatu E os amigos do Angelino contavam essa história Sempre muito emocionados Então, garrei nessa história, eu juntei com a música E você sabe que a última vez que eu fui no Viola, Minha Viola Programa da nossa maravilhosa Inesita Barroso Eu contei esse caos e ela entrou cantando no fim Foi tão bonito quanto hoje que nós estamos fazendo aqui Que maravilha! É emocionante, é emocionante Ouvir essas histórias dos grandes mestres, dos grandes compositores E agora no nosso programa, aquele momento muito especial É o nosso bate-papo sobre Viola Caipira No nosso quadro, Assuntando a Viola Hoje tem Violeiro dos Bons aqui no nosso programa É claro, a prosa, o assunto é com ele Ô Paulo, a gente sempre separa esse momento assim De uma forma muito carinhosa Pra gente conversar sobre esse instrumento É muito legal porque todo artista, todo convidado Que chega aqui no Luar do Sertão Chega com um toque, com um estilo, com uma história E bem no início do programa a gente já falou assim Como que foi o seu acesso a esse instrumento Foi a partir da inspiração literária E aí você foi recorrer aos grandes mestres Ao seu manelinho lá com seus toques bonitos E você herdou essa tradição tão bonita ali do norte de Minas O jeito de tocar, a viola inserida nas folias Mas você também com a sua erudição, com o seu mundo, com a sua cultura Você conseguiu costurar outras coisas, né? Eu acho que isso é muito bonito e é o que dá a riqueza ao instrumento Você também como violeiro, você escuta, pesquisa outros tantos violeiros E sabe como que é esse cruzamento, esse casamento aí Da tradição com aquilo que a gente já traz também de bagagem Na sua discografia, que é vasta, né? Você tem aí, fala um pouquinho pra gente também das suas obras Você sempre tenta mesclar isso, assim A tradição popular, mas também a erudição que o Paulo Freire traz no instrumento Você sempre tenta colocar esses dois lugares na viola? Então, Padre Paulista, é tão bonito que eu vou contar Eu vou chegar no Seu Manuel Eu aprendi a tocar violão e guitarra em São Paulo antes Eu tocava jazz, bossa nova, choro, né? E gostava de rock'n'roll também, tocava guitarra, tudo E aí, fui morar no sertão Lá com o Seu Manuel, eu vi que a técnica de viola é uma coisa muito diferente, né? A afinação, você sabe melhor que eu O ponteado do rio abaixo, só com esses dois dedos, né? Esse dedo daqui vai pra cima e pra baixo, que nem se fosse uma palheta Então eu fiquei desaprendendo o violão lá e aprendendo a viola Que dá um trabalho danado, né? Eu ficava lá assim, ficava um tempo lá na casa do Seu Manuel Depois ficava lá na casinha que eu morava Tentando aprender e tal Um dia eu cheguei na casa do Seu Manuel Tinha um violão lá Eu falei, ô Manelinho, que violão é esse? Ah, o fulano deixou aqui Aí eu peguei o violão e fui tocar e toquei um choro Aí Seu Manuel falou assim, Paulo, que bonito Eu falei, é, Seu Manuel? Ele falou, Paulo Você toca com todos os dedos, né? Esse choro Eu falei, é E por que você só toca viola com dois? Eu falei, não, Seu Manuel, eu quero tocar viola que nem o senhor O rio abaixo, com essa técnica toda, coisa do sertão Seu Manuel falava pouco, né? Muito sério Ele falava assim, Paulo, você tá muito certo Então você faz assim, ó Você toca do jeito que eu toco, com esses dois dedos Mas usa os outros também, que você sabe tocar com os outros Aparentemente, isso é muito simples, né? E é muito simples Mas pra chegar nessa simplicidade Quando eu voltei do sertão, eu vi que eu só queria tocar igual o Seu Manuel Tentei fazer uns grupos de música Só tocando daquele jeito, tocando daquele jeito Até que eu percebi que eu nunca ia tocar como o Seu Manuel Que tem aquela técnica também da roça, da enxada, aquela mão pesada Ele aprendeu com a mãe de criação dele, toda aquela sabedoria Então, eu só achei um caminho, Padre Paulo Quando eu comecei a usar os outros dedos Quando eu comecei a tocar o jazz na viola também A música brasileira Comecei a misturar tudo Mas sempre respeitando o ponteado do rio abaixo Então, quando eu consegui juntar todos os dedos, eu achei um caminho Bom demais! Hoje aqui no nosso prosa de viola No nosso Assuntando a Viola Paulo Freire trazendo essa riqueza linda desse instrumento Vamos tocar e cantar mais aí? Vamos, então Escolhemos aqui, já que estão falando de viola Uma música de uma grande dupla Alvarengue e Ranchinho Que eu sou apaixonado por eles É uma riqueza o repertório deles É, uma maravilha E eles foram perseguidos, Padre Paulo, pela polícia do Getúlio Vargas A censura, né? De músicas que eles cantavam Como essa que eu vou cantar aqui agora, né? Acompanhado por essa turma tão bonita Que é uma música, gente Que depois vocês vão ouvir Vocês vão ver assim Por que que o Getúlio mandava prender esses meninos? Vai ouvir! Tendo soldado, perdido a parada Tendo soldado, perdido a parada Pegou logo da pena e mandou para as peçada Pegou logo da pena e mandou para as peçada O as peçada que é o homem do diabo O as peçada que é o homem do diabo Pegou logo da pena e mandou para o seu cabo Pegou logo da pena e mandou para o seu cabo O seu cabo que é o homem do momento O seu cabo que é o homem do momento Pegou logo da pena e mandou para o sargento O sargento que é um homem renitente Pegou logo da pena e mandou para o tenente O tenente que é o homem valentão Pegou logo da pena e mandou para o capitão Pegou logo da pena e mandou para o capitão Capitão do Estado Maior Pegou logo da pena e mandou para o major O major que é amargo como fé Pegou logo da pena e mandou para o coroné O coroné que é um homem genial O coroné que é um homem genial Pegou logo da pena e mandou para o generar Pegou logo da pena e mandou para o generar Generar que é um homem de tino Pegou logo da pena e mandou para o Juscelino Pegou logo da pena e mandou para o Juscelino Juscelino que é um homem muito ativo Juscelino que é um homem muito ativo Pegou a papelada E mandou para o arquivo E mandou para o arquivo Voltando com o nosso programa Luar do Sertão Hoje querido violeiro Paulo Freire com suas histórias Seus causos Muita coisa bonita acontecendo aqui no nosso programa Vai lá no nosso Instagram Programa Luar do Sertão Já começa a seguir a gente E pode mandar mensagem Pode mandar aí suas curtidas Sempre é muito bom receber o carinho Da sua audiência Lá no nosso Instagram Programa Luar do Sertão Paulo com muita moda boa aqui Com esse toque bonito Vamos ouvir mais essa viola linda que você traz para a gente Então Paulo É o seguinte Diz que o sapo estava lá no brejo Eu vi o veado passar na campina E o sapo gostava demais de atentar com o veado Falei, compadre veado vem aqui O veado chegou perto Gostava da prosa do sapo Aí o sapo falou, compadre veado Eu vi o senhor correr aí na campina Suas pernas compridas Seu jeito decidido Eu pensei que a gente podia gostar uma corrida Aí o veado falou Sapo, eu, correr com você? Eu sou o bicho que mais corre aqui Você tem essas pernas viradas para trás É pequenininho É feio Vou correr não Compadre, preste atenção Vai ser bom demais A gente vai até o final desse brejo aqui e volta Quem for de voltar primeiro ganha, tá bom? Sapo, não tá bom Eu não quero perder meu tempo correndo com você Você é pequenininho Feio Tem as pernas viradas para trás É fedido Vou correr não Aí o sapo falou Bom O senhor tá com medo Então não precisa O quê? Vamos correr então e agora? Não Compadre, preste atenção Amanhã O senhor chega seis horas da manhã aqui Nós vamos até o final dessa lagoa aqui Desse brejo e voltamos Quem for de voltar primeiro ganha, tá bom? Aí o viado falou Peraí, sapo Eu vou ter que correr aqui no meio da água? Não, compadre O senhor corre na campina E eu corro na água Aí o viado falou Mas como é que a gente vai saber Se a gente está correndo Se a gente não vai estar se vendo Nós estamos cantando, compadre Eu canto aqui O senhor canta dali Não é bonito? Bonito Combinaram o dia seguinte Seis horas da manhã ali O sapo saiu dali E chamou todos os parentes dele Padre Paulo Chamou o primo Tio, vizinho, irmão, namorada Combinou com aquele monte de sapo De ficar espaiado no brejo E falou Quando eu começar a cantar ali no começo Vocês vão repetindo, 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 repetindo Até o final da lagoa Depois vocês voltam cantando, 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 cantando Que o viado vai achar que sou eu que estou correndo Acharam um bom demais Aquele bão de sapo Ficou todo espaiado na lagoa Dia seguinte às seis da manhã Quando o viado chegou Viu o sapo já O sapo estava ali Na beira da lagoa Alongando, Padre Paulo Alongando Estigando os braços e as pernas Aí o viado falou Já está aí, compadre Para correr com o senhor tem que estar atinindo Vamos, vamos Então eu vou fazer a corrida dos dois animais Aqui na viola O canto do sapo Presta atenção, gente É esse aqui, ó Não sai do lugar na viola Fica só aqui Já o viado Tem que correr o braço na viola inteira Ia começar a corrida O sapo pulou na água E começou a cantoria E lá foi o viado Quando o viado levantou a cabeça Escutou o sapo cantando lá na frente Compadre sapo O senhor já está aí? Eu corro muito Avisei para o senhor É bom o senhor se apressar Nossa senhora O viado levantou a cabeça de novo Viu que o sapo estava chegando lá no final Compadre sapo O senhor já está aí, meu Deus Eu corro muito Avisei para o senhor Eu corro muito E lá foi o viado O viado levantou a cabeça Viu o sapo voltando Nossa senhora Como sapo Corre Corro muito, compadre Corro muito E o viado foi Tropeçou e caiu Quando ele caiu Assim, né Ele levantou E levantou Bem levantado Escutou o sapo cantando lá no começo da lagoa No final da corrida O viado olhou e falou Compadre sapo O senhor já está aí? Estou Eu corro muito É o senhor mesmo Olha eu aqui, compadre Está me vendo Olha eu aqui, euzinho Aí o viado foi andando na direção do sapo Foi chorando Falou Nossa Como é que eu perco corrida para ele? O que vão falar de mim? Como é que eu perco corrida para um bicho desse pequenininho? Feio Com as pernas viradas para trás Aí o sapo disse O senhor falou fedido também E fedido? Como é que eu perco? E foi chorando E o sapo foi ficando com muita dó do viado O viado estava chorando muito mesmo Aí quando chegou bem pertinho Ele falou Compadre, para de chorar Mas eu perdi Não, o senhor não perdeu a corrida não Como não? Estou vendo o senhor aqui Compadre, é que não fui eu que corri não Quer ver? Levanta aí, sapanhada Aquele monte de sapo levantou cantando O viado entendeu Ele ficou tão bravo Mas tão bravo, padre Paulo Porque é por isso Quando a gente sai na roça assim No meio da noite A coisa mais fácil É escutar um sapo cantar Mas a coisa mais difícil É ver um viado passar Porque Por mais que o sapo chame O viado não vem mais de jeito nenhum Maravilha, história boa demais Aqui no nosso Luar do Sertão Com Paulo Freire Um recado muito especial Para você de casa Se você ainda não faz parte Da nossa família dos devotos Venha somar com a gente 0300 210 1210 Muito obrigado sempre Pela generosidade Pelo carinho Pela sua atenção Pelo seu cuidado Aqui com a Casa da Mãe Aparecida É você que faz Tanta coisa bonita Acontecer Através Então da nossa Família dos Devotos 0300 210 1210 Faça já A sua inscrição Venha com a gente Porque tem tanta coisa bonita Ainda Para acontecer É o carinho Materno Da Mãe Aparecida Chegando até a sua casa Através Da nossa Rede Aparecida De comunicação Porque você Cuida de uma forma Tão bonita Da gente 0300 210 1210 Por aqui A gente segue Com mais viola Hoje está bonito demais Esses causos Esse toque Essas histórias Bonitas aqui Do Paulo Freire Vamos cantar mais Paulo Vamos É Aqui uma música A gente pensou em fazer Uma homenagem também Ao grande João Pacífico Grandes compositores Grande compositor Da música brasileira E o seu João Depois que ele faleceu Acharam um caderno Só com poesias dele E aí fizeram um filme Sobre a vida dele E pediram Para algumas pessoas Falaram para mim Paulo Você não quer colocar A música Em algum desses poemas dele? Imagina Que parceria Se eu não queria Aí eu peguei Um poema do seu João Chamado Viola Cor de Vinho Eu tive a oportunidade De conhecer ele Até entrevistei ele Para escrever aquele livro Do Angelino de Oliveira O Torres e o Serrinha O livro chama-se Eu nasci naquela serra Que os três são lá Da região de Botucatu Então o seu João Foi muito gentil Assim Nossa Que nome sensacional Então eu peguei Esse versinho dele E deu a musicada Que bonito E a gente confere agora Vamos lá O nosso luar do sertão Essa viola foi feita De um antigo banquinho Onde nós sempre sentávamos E passávamos as horas Juntinho A cor dela é uma lembrança Para lembrar seu vestidinho Todo feito de ramado Que também era da cor do vinho O dia que ela foi embora Está marcada aqui no braço Olhem bem na viola Vejam vocês Quantos traço Hoje eu quero cantar Mas na tristeza embaraço Mistura a dor da saudade No triste acorde que faço Por isso a minha viola Tem essa cor de tristeza Para mim é cor de saudade Os outros acham beleza Quando ela roça meu peito Meu coração bem baixinho Pergunta daquela cabocla Que abandonou meu ranchinho Por isso a minha viola Tem essa cor de tristeza Para mim é cor de saudade Os outros acham beleza Quando ela roça meu peito Meu coração bem baixinho Pergunta daquela cabocla Que abandonou meu ranchinho Que abandonou meu ranchinho Obrigada né Paulo De tanta história bonita Que você tem aí De anos de dedicação A cultura brasileira Ao nosso sertão A nossa viola Que bom Que bom estar do seu lado E poder prosear um pouquinho Deixa para o pessoal de casa também Como é que faz Para poder encontrar seus livros Você que é um grande escritor Eu sei que tem livro novo Aí na área Tem a sua discografia Como é que o pessoal Manda mensagem E conversa com o Paulo Freire Tem um site Que é o principal Que é o paulofreirevioleiro.com.br E aí pelo site Tem acesso às redes sociais todas Tem todos os caminhos E tem também o caminho Para chegar nos livros Nos discos Nos shows também Então está tudo lá paulofreirevioleiro.com.br E padre Paulo Eu fiquei muito feliz Com esse nosso encontro Eu sabia que ia ser bom Tinha certeza Queria agradecer A todo mundo aqui Da televisão aparecida também Que ontem Me levaram para passear Aqui no santuário Eu vi tanta coisa bonita Eu não conhecia Só conhecia Para passar na Dutra Poxa vida Que vergonha Mas ontem Eu consegui passear um bocado E é tão bonito Ver a fé das pessoas As missas Todo esse movimento Da nossa senhora aparecida Então muito obrigado Pelo convite Espero que a gente se encontre Muito mais Nas nossas estradas Pela frente Se Deus quiser Obrigado Paulo Pelo encontro Bom demais Obrigado Obrigado Olha Aparecendo aqui Na nossa tela Também o contato Da minha produção Você quiser levar Viola Cantoria Boa Boa Para o seu evento Vai ser uma Uma alegria Também E o canal E o canal do Youtube Não deixa de seguir Lá de Minas Gerais Uns calangos ali Daquele norte Tem tanta coisa bonita Bora lá Bora lá O lele calangos ali O lele calangos ali O lele calangos ali Na pisada Na pisada do calango A viola me comove Quem de dez vai tirar um Acaba ficando nove Numa festa de calango Tem café e tem biscoito Quem de nove tira um Acaba ficando outro Olê lê calangos ali Olê lê calangos lá Olê lê calangos ali Olê lê calangos lá Numa briga de calango Tem garruxa e califete Quem de oito tira um Acaba ficando sete Tem calangos lá na roça Até no dia de reis Quem de sete tira um Acaba ficando seis Olê lê calangos ali 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 Mulher pra dançar calangos Só serve se for de brinco Quem de seis vai tirar um Acaba ficando cinco Tem calangos lá na roça Mas também tem no teatro Quem de cinco tira um Acaba ficando quatro Olê lê calangos ali Olê lê calangos lá Olê lê calangos ali Olê lê calangos ali E quando eu entro no calangos Sempre sou um bom freguês Quem de quatro tira um Acaba ficando três No calangos ali O matutão no palantão Se adispôs Quem de três vai tirar um Acaba ficando dois Olê lê calangos ali 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 E quando eu entro no calangos Sou igual balado Quem de dois vai tirar um Acaba ficando um Terminamos o calangos Acabou o lero lero Quem de um vai tirar um Acaba ficando zero Olê lê calangos ali 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 Legenda Adriana Zanotto